Uma década de devoção a Nossa Senhora de Fátima Na localidade Vaca Morta, a 5 quilômetros de Picos Fieis celebram a Virgem Maria após seu Luiz Gonzaga receber um milagre Isso aqui eu construí pela promessa que eu tive um acidente de um filho meu Ele tinha 11 anos de idade Ele teve um acidente de uma espingarda e explodiu E entrou um estrilhaço na barriga dele E melhor bem dizendo, eu não era nem católico Eu era quase um ateu Meus pais eram muito católicos No momento da aflição Eu chamei por o nome de Nossa Senhora E conseguiu a graça? Não tinha nem estrada Foi uma graça mesmo Eu consegui me locomover daqui até o hospital regional Com o carro com o pneu furado Depois de tudo, depois do tratamento Foram 4 médicos 9 horas de cirurgia dele Cortou tudo na parte interna dele E hoje ele está bem? Está bem, está bem A missa foi celebrada pelo padre João Pereira Da paróquia Nossa Senhora dos Remédios Ele lembrou durante a celebração a importância da fé na Mãe de Jesus É sempre importante a comunidade se reunir E para nós católicos Principalmente quando se trata De reunir com Nossa Senhora Porque ela como a Mãe de Jesus A primeira cristã como nós consideramos É sempre um privilégio e uma graça A gente reunir em torno da Virgem Maria Então essa comunidade Criou assim essa tradição E há 10 anos faz nesse dia e nesse horário Esse momento, sobretudo com a Santa Eucaristia A celebração atrai fiéis de toda a região de Picos O momento já entrou para o calendário da Igreja Católica do município A gente se sente feliz participando desse momento Porque é muito gratificante para a gente Ver o pessoal vir de longe Como algumas comunidades que vieram no novenário De longe, distante, mais de 30 quilômetros A gente se sente muito feliz com isso E qual a responsabilidade de levar a Nossa Senhora? Muito grande, né? É uma responsabilidade até certo ponto incomparável O Leonardo é o filho do seu Luiz Gonzaga Que recebeu a graça Hoje eles, junto com o pai e toda a família São gratos e dedicam a fé à Nossa Senhora É uma graça alcançada, né? Então é muito bom, né? A gente aumenta a fé Tá aí Essa devoção toda aí Muito bonita a festa todo ano Só motivo para agradecer Só motivo para agradecimento So Obrigado.